Pula-pulas Peppa e seus amigos vieram ao Parque de Pula-pulas Eu nunca pulei nesse tipo de pula-pula Eu já pulei muito, é a melhor coisa do mundo Bem-vindos ao Parque de Pula-pulas A Dona Coelha está no comando Quando vocês pularem, precisam pular em segurança Sim, Dona Coelha! Primeiro, tirem os seus sapatinhos Só pode uma pessoa em cada pula-pula por vez Sempre pulem bem no meio E sem fazer gracinhas É só pular Parece divertido É, muito divertido Talvez até ilvá também Divirtam-se no pula-pula, crianças! Isso é muito legal! Sim, mas esses mini pula-pulas são para crianças muito pequenas Esses são os pula-pulas para as crianças grandes como nós Agora podemos dar pulos bem altos Peppa e Rebeca estão pulando bem alto Eu amo pular! Eu estou pulando mais alto do que o céu! Eu também! Eu também! Pula, 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 pula bem alto, lá vou eu Pula, 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 pulando até o céu Acho que eu vou também Olha ali, Peppa! Seu pai está no pula-pula! Tem certeza de que é uma boa ideia, Papai Pig? Eu sei o que eu estou fazendo! Eu também quero ir! E eu também! Os adultos estão pulando nos pula-pulas Pula, 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 pula bem alto, lá vou eu Pula, 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 pulando até o céu Mamãe Pig está pulando muito alto Bem alto, lá vou eu! Não tão alto, Mamãe Pig! Pulando até o céu! Mamãe Pig foi parar no topo de uma árvore Como é que eu vou descer daqui? Não se preocupe, Mamãe Pig, nós vamos te salvar Vamos chamar o serviço de resgate da Dona Coelha Alô, parque de pula-pulas? Ah, o telefone de emergência! Alô, serviço de resgate? A Mamãe Pig está presa numa árvore Socorro! Já estou indo pra ir Dona Coelha ao resgate Puxa vida, isso é constrangedor Sim É o tipo de coisa que normalmente acontece comigo Não se preocupe, Mamãe Pig Eu vou tirar você daí já já Obrigada, Dona Coelha Não posso pousar na árvore Ah, já sei Acabei de ter uma ótima ideia Aonde ela está indo? Olha! Ela está pulando de volta para o céu Aí vou eu! Isso é inacreditável É, e esse é um dos meus resgates mais incríveis O que acontece agora? Sabe-se lá Foi um golpe de sorte Esqueci que o helicóptero estava aqui Obrigada por me resgatar, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho Da próxima vez, vê se não pula tão alto Sim, Mamãe Quando a senhora for pular aqui, Mamãe Precisa pular com bastante segurança Obrigada, Peppa Vou lembrar disso no futuro Peppa adora pula-pula Todo mundo adora pula-pula A grande colina Hoje, Peppa e sua família saíram para dar um passeio pelo campo Mas que lindo dia Um dia perfeito para caminhar Aham! Esta é uma placa mostrando todos os caminhos que podemos seguir Então, por que caminho nós vamos? Você escolhe, Peppa Ah, então vamos por esse caminho Esse caminho leva a uma grande colina É uma grande colina mesmo O que tem no topo da colina? Bem, como é uma colina tão grande Provavelmente tem algo incrível lá no topo Eu quero ver esse algo incrível Você tem certeza que quer subir até o topo, Peppa? Sim! Vamos lá! Peppa e George estão subindo a grande colina Mamãe e Papai Pig estão subindo a grande colina Ufa! Minhas pernas estão me matando Eu sabia que não ia ser fácil Êêêê! O topo! Conseguimos! Viva! Eu não acho que seja o topo Olhem Olhem só, a colina continua Sim Esse aqui não era o topo Porque ele não tinha aquele algo incrível Você realmente acha que vai ter algo incrível lá no topo, Papai Pig? Bom, tem que ter uma cafeteria, pelo menos Cafeteria? Que maravilha! Isso me anima a seguir Falta pouco, George! É um trabalho difícil subir a grande colina Não vejo a hora de chegar na cafeteria Quando eu disse que tem que ter uma cafeteria no topo Eu devia ter dito que existe uma chance de não ter Oi, pessoal! É a cafeteira da Dona Coelha Incrível! O que gostariam de pedir? Café para meio para o Papai Pig E suco para a Peppa e para o George É pra já! Obrigado! Obrigada! Como eu precisava disso! Sim! Valeu mesmo a pena subir até o topo Oh! Mas aqui não é o topo O quê? Não! Vocês têm que continuar subindo É por ali Ah, está bem Chegamos até aqui Então temos que continuar subindo Para o alto e avante! Mamãe! Por que eles fizeram as colinas tão grandes? Ah! Eu não sei Peppa Eu espero Que a coisa incrível No topo Seja incrível! Sim Eu também espero que sim Ficou tudo cheio de neblina Eu acho que estamos nas nuvens Devemos estar perto do topo Está ficando reto Eu acho que é aqui Conseguimos! Viva! Uau! Eu posso ver o mundo inteiro Olha! Ali é a nossa escolinha Eu posso ver o supermercado E lá está a Suzy! Eu disse que seria incrível no topo E é incrível mesmo Agora o que vamos fazer? Vamos descer Bom, descer uma colina é muito mais fácil do que subir Vamos, George! Vamos rolar um pouco Peppa e George Adoram rolar em colinas Parece divertido Consegue rolar também, papai? Acho que se eu começar a rolar a colina, Peppa Talvez eu não consiga mais parar O papai Pig tropeçou em um cogumelo Espere por nós, papai Pig Descer rolando foi muito divertido Nós podemos subir a colina e fazer isso de novo? É claro Mas talvez a gente deixe isso para outro dia Sim, a grande colina sempre vai estar aqui Ah, que bom! Peppa adorou a grande colina Todo mundo adorou a grande colina O parque aquático Hoje, Peppa e sua família vieram ao parque aquático Olá, pessoal! A Dona Coelha está no comando Esses são os vestiários Podem vestir seus trajes de banho Sim, Dona Coelha Papai Pig está usando seu traje de banho A mamãe Pig está usando seu traje de banho Peppa está usando seu traje de banho E o George está usando seu traje de banho Uau! Que lugar incrível! É! Tem bolhas, tem tobogãs e todo tipo de diversão aquática Esta é a piscina de bolhas Pedro Pônia está aqui com a sua mamãe Olá, Peppa! Vamos brincar nas bolhas? Bolhas! As bolhas levantam a gente e fazem cosquinha Ué! Que sensação ótima! Uma delícia! Bolinha, bolinha, um cosquinha de montão! Esse é o balde maluco Mende Rato está aqui com sua mamãe Oi, Peppa! Olá, Mende! Você tem que experimentar isso É muito legal! E o que eu faço? Você espera aqui embaixo até o balde ficar bem cheio E o que acontece depois? Estou ouvindo boas risadas Posso ir agora? Sim, mamãe Você vai agora O que eu faço? Você espera aí Até... Até o quê? Ah! Ai, eu estou molhada! Se bem que é para isso mesmo que a gente vem no parque aquático Vamos andar nos toboáguas Vamos andar nos toboáguas Aqui estão os toboáguas Tem um toboágua pequeno para as crianças E um toboágua realmente gigantesco para quem gosta desse tipo de aventura Olha eu aqui no toboágua Isso é muito alto Papai Pig não gosta de altura George, vamos no toboágua pequeno Mamãe, papai, vocês têm que olhar para a gente Tudo bem, estamos olhando Preparar, apontar, já! Pareceu divertido Eu vou tentar uma vez Está bem, vamos ficar aqui para ver você Sinto muito, papai Pig Não é permitido usar óculos nos toboáguas Deixa que eu guardo seus óculos Papai Pig não enxerga muito bem sem seus óculos Ah, puxa, essa é a escada para o toboágua gigantesco Papai, estamos esperando Desculpe, é que eu tenho que ir devagar sem os meus óculos O papai está demorando muito para subir no toboágua pequeno Anda logo, papai! Essa escada está demorando uma eternidade Onde está o papai? Lá está ele! Olá, papai Pig Achei que não gostasse de altura Papai Pig não consegue ver onde ele está O que está fazendo aí em cima, papai Pig? Desculpe, o que você disse? Papai Pig não consegue ouvir porque ele está muito alto Agora sente-se e aproveite a descida Está bem, vamos lá Uau, papai Pig! Você foi no toboágua gigantesco Você é incrível, papai Aqui estão seus óculos, papai Pig Obrigado, dona coelha Essa, na verdade, foi a maior diversão de todas Deve ter ajudado eu não estar enxergando nada Papai Pig adora o parque aquático Todo mundo adora o parque aquático O parque! Hoje, Peppa e sua família estão no parque Tem muitas coisas divertidas para fazermos no parque Por onde devemos começar? Vamos até a pequena ponte para falar olá para os patos Qua, qua É, os patos! Esta é a pequena ponte Zoe Zebra está aqui Olá, Zoe Olá, Peppa Mas cadê os patos? Acho que estão se escondendo Vamos chamar Patos, cadê vocês? Apareçam onde quer que estejam Esta é a senhora pato Olá, senhora pato E esses são os bebês patinhos Eles são tão fofos Peppa gosta de falar com os patos Todo mundo gosta de falar com os patos Mas que falatório Agora, vamos visitar a árvore pula-pula Esta é a árvore pula-pula O reciclando já está em cima dela Olá, Danny Olá, Peppa Preparar Apontar Pula-pula Pula-pula George quer ir também Está bem, George Eu vou te colocar Mas vou ficar segurando você George é pequeno demais Para ficar pulando no galho sozinho Preparar, apontar, pular! Já chega de ficar pulando por hoje. Até logo! Tchau, Danny! Então, e agora? Acho que vamos aos saltitroncos. Esses são os saltitroncos. Suzy Ovelha está aqui. Olá, Peppa! Olá, Suzy! Olha isso! Eu consigo soltar direto e eu não caio! Viva! Minha vez! Eu consegui! Oba! Viva! Agora é a vez do George. Prontinho, George! É muito distante mesmo, não é, George? Você quer que eu te ajude? Mais um! Viva! Um dia, quando o George for grande igual a mim, ele vai conseguir pular os trongos sozinho até o fim. Muito bem, e agora? Bom, só pode ser o trepa-trepa! Aqui está o trepa-trepa. Candy Gato e Pedro Pony estão tentando atravessar pendurados. Ai! É difícil não se soltar do trepa-trepa. Minha vez! É só se pendurar como um macaco. Vejam! É fácil quando você é grande e forte como eu. Você não está pendurado. Você está andando. Papai Pig espertinho. Papai é um macaco espertinho. Eu sou mesmo. Minha vez! Não consigo me segurar. Isso é impossível! George quer ir também. Oh, George! Você é muito pequeno. Nem eu consigo ficar pendurada. Talvez ser pequeno possa ajudar. O que podemos fazer agora? Bom, tem uma coisa no parque que com certeza a gente tem que fazer. Gente, eu acho que eu sei o que é isso. Essa coisa tem a ver com suas botas. Ficar dando pulos em poças de lama! O parque tem várias poças de lama para Peppa e seus amigos pularem. Isso é muito legal! Peppa adora o parque. Todo mundo adora o parque. Avante acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma van de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa van de acampar tem tudo. Nesse botão funciona a pia. Uau! E nesse botão funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe. Então vamos lá! Estamos em férias e nossa volta de acampar. Hum, esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá. Senhora van de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa van de acampar. Perigo. Perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba, mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A van de acampar tem um teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, Papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô! Xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, Papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem Árvore do Mundo. O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos, na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos. Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, senhora pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô pata. Vovô pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente, dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Mas o carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô cão. E o Danny também. Salve, salve, papai Pig. Ah, salve, salve. Pip, pip. Nada de um pouquinho para o avante de acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa. Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vou de acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. Ha, ha, ha. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O salto de paraquedas. Está chovendo. E o telhado da escola está com vazamento de novo. Bum! Já não consertei esse telhado para você antes, Madame Gazela? Sim, Sr. Touro. Mas ele continua com esse pinga-pinga sem fim. Provavelmente é por causa de uma telha quebrada. Será que é esta telha aqui? Parou de pingar aí, Madame? Não, está pingando mais. Talvez estas sejam as telhas quebradas. E agora? Ficou melhor? Não, está pingando pior. Hum, mas que buraco enorme tem aqui. Vai custar muito dinheiro para consertar isso. Oh, céus. Onde arranjaremos o dinheiro para consertar o telhado da escola desta vez? O meu pai fez um salto de paraquedas para caridade. Ele desceu flutuando e arrecadou muito dinheiro. Viva! Ótima ideia, Pedro. Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iriam gostar de fazer um salto de paraquedas. Minha mamãe, o pai vai fazer um salto de paraquedas. Precisamos de apenas um. Peppa e George chegaram em casa. Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo. É mesmo, querida? Sim. A Madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar. Sim, não tenho dúvida disso. Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião. Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa. Você sabe que ele não gosta de altura. Mas você não se importa com altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para altura. Que bom! Obrigada, Mamãe Pig, por aceitar saltar de paraquedas de um avião. O quê? Mas eu nunca fiz isso. Vai ficar bem. Lembre-se, é para as crianças. Ah, nesse caso, é claro que eu farei. Viva a Mamãe Pig! Chegou o dia da Mamãe Pig saltar de paraquedas. Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso. É tudo por uma boa causa, Mamãe Pig. Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião. Não se preocupe, você fará muitos treinos antes. Olá, Mamãe Pig! Senhor Coelho é o treinador de paraquedas. Isto é um paraquedas. Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar. Depois que saltar. Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar. Por que não? Pronto, você nasceu para isso. É só isso? Sim. Já está totalmente preparada. Viva! Todos a bordo! Papai Pig, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto. Tudo bem, Mamãe Pig. Eu vou subir no avião com você. Boa sorte, Mamãe! Não se preocupe, Mamãe Pig. Lembre-se, você tem um paraquedas. Sim, Papai Pig. Nós estamos muito longe do chão! E agora? O Papai Pig despencou do avião. Aí vem ela! Não, espere! É o Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! Mamãe Pig saltou! Ela está indo resgatar o Papai Pig! Te peguei! Ela conseguiu pegá-lo! Viva! Minha mamãe é o resgate! Obrigado por me salvar, Mamãe Pig. Papai Pig, está escorregando! O Sr. Touro terminou agora de consertar o telhado da escola. Belo trabalho! Vai durar por muito tempo! Não consigo segurar! Papai! O Papai Pig está bem? Eu estou bem. Ótimo! Porque vão ter que fazer esse salto de paraquedas de novo! O quê? Para arrecadar dinheiro para consertar este novo buraco no telhado da escola. Ah, então está bem. Viva o Papai Pig! Safari de insetos! Madame Gazela está levando a Peppa e seus amigos para um passeio, senhor. Hoje, crianças, nós vamos visitar um safari de insetos! Madame Gazela, o Pedro não está aqui com a gente! Pedro Pony, por que ele está sempre atrasado? Ele chegou agora! Desculpa o atraso! O Steven também queria vir com a gente! Steven? O Steven é o meu bicho pau! Tudo bem, pode levar o Steven! Mas vai precisar tomar conta dele! Obrigado, Madame Gazela! Estão todos prontos? Sim, Madame Gazela! Então vamos! Esse é o safari de insetos. Nós vamos ver animais grandes e assustadores no safari. Oh, não, Danny! As criaturas que veremos hoje serão bem pequenas e nada assustadoras. Esse é o senhor leão. Olá, pessoal! Olá, senhor leão! Bem-vindos ao meu safari. Senhor leão, me assustou por um momento. Me desculpe por isso, Madame Gazela. Meu nome é Madame Gazela. Ah, sinto muito! Vou tentar me lembrar. É Gazela e não Mazela. As crianças estão muito animadas para o safari. Ótimo! Hoje, conhecerão pequenos insetos que vivem no seu habitat natural. A selva. O Steven não mora na selva. Olha, hoje temos inseto de estimação conosco. Como vai você, Steven? O Steven disse como você está. Incrível! Todos a bordo para o safari de insetos! Bem aqui. Estamos na natureza selvagem, cheia de insetos pequenos. Não consigo ver os insetos pequenos. Aqui. Tente usar essa lupa de aumento. A lupa faz as coisas pequenas parecerem grandes. Oh, uma joaninha! Uh, que bonitinha! Sim, e a casa da joaninha é essa folha. O Steven mora junto comigo, na minha casa. Nós assistimos TV juntos. Parece que o Steven tem uma vida muito confortável. É. O Steven é muito feliz. Próxima parada, a vastidão de pedras. Aqui podemos encontrar outros insetos no habitat natural deles. O que é isso? Uma centopeia. Ela tem muitas, muitas pernas cheias de espinhos. Para andar rápido. O Steven não é de andar muito. O que ele faz, então? Ele fica parado e se finge de galho. Ah! E agora, chegamos na savana de grama. O habitat de um inseto muito, muito especial. Ah, minha nossa! Gavanhotos! Uh! Por acaso eles são super saltadores? São, sim. Uau! Gavanhotos se movem muito rápido. Peraí! Espera por mim! É assim que são os insetos. Em um momento estão ali. No outro, sumiram. Ah! Ele sumiu! O bicho pau Steven acabou fugindo. Oh, não! Onde ele pode estar? Será que o Steven escutou o chamado da selva? Mas o Steven mora comigo. Ele não mora na selva. Não se preocupe. Não deve ter ido longe. Sim! Vamos todos procurar o Steven. Lembre-se, o Steven parece um graveto. Ele é esse! Ah! Não! Ele é esse! Não! Esse é ele! Não! Minha nossa! O Steven se perdeu na selva! Talvez seja melhor assim, hein? Os animais ficam mais felizes seguindo seus instintos, Madame Mazela. Lembre-se, meu nome é Gazela. Ah, é verdade! Gazela. Olha, o Steven está de volta! Bem-vindo ao lar, Steven! Steven, o bicho pau gostou do safári de insetos. Mas ele gosta ainda mais da sua própria casa. Pulinho, saltinho e pulão. Peppa e George estão brincando no jardim. Você não me pega! Você nunca vai me pegar! Essa é a Rebeca Coelho. Olá! Olá, Rebeca! Do que estão brincando? Estamos correndo! Correr é legal. Mas sabe pular em um pé só? Eu sei também. Pula! 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 Não é assim, Peppa. Isso é um pulo normal. Você precisa pular para cima e para baixo com um pé só. Desse jeito. Pula! 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 Rebeca Coelha é boa em pular em um pé só. Pula! 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 Vamos, George! Pular assim é fácil. Você tem que pular com um pé só. Pula! Pula! Isso mesmo! Pula! 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 Pular assim é divertido. Essa é a Suzy Ovelha. Olá, pessoal! Olá, Suzy! Do que estão brincando? De pular em um pé só. Desse jeito. Puxa, que legal! Mas vocês sabem dar saltinho? Sim, sabemos dar saltinho. Salto! 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 Isso não é dar saltinho. É só pular de um jeito engraçado. Oh! Saltinho é quando você pula em um pé só e depois pula com outro pé. Desse jeito. Suzy é boa em dar saltinho. Você pula com um pé só... E depois com o outro. Faz também, George. George é bom em dar saltinho. Se dá saltinhos mais altos. Se dá saltinho por mais tempo. Se dá saltinho por mais tempo. Se dá saltinho mais rápido. Esse é o Pedro Pônei. E aí, pessoal? Olá, Pedro! Do que estão brincando? Estávamos pulando em um pé só. E agora estamos dando saltinhos. Mas vocês já pularam alto? Não, mas eu adoro pular. Pula, 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 pula! Peppa é boa em pular alto. Pulinho, saltinho e pulão. Conseguem fazer tudo junto? O quê? Desse jeito? Isso é impossível! Quis dizer um pulinho, um saltinho e um pulão. É desse jeito. Pulinho, saltinho e pulão. Minha vez! Pulinho, saltinho ou pulão? Não, está errado. Eu sei fazer. Saltinho, saltinho e pulão. Não. Pula, pula, pula. Não. Deixa eu tentar. Pulão, pulinho, pulinho. Ai, não! Pulinho, saltinho e pulão não é fácil. Tem que ficar no mesmo lugar. Desse jeito. Pulinho, saltinho e pulão. Pulinho, saltinho e pulão. Estão prontos, estão prontos. Pulinho, saltinho e pulão. Pulinho, saltinho e pulão. Pulinho, saltinho e pulão. Estão prontos, estão prontos. Pulinho, saltinho e pulão. Peppa achou uma poça de lama. Pulinho, splish. Saltinho, esploche Pulão, esploche Pulinho, saltinho Pulão Espliche, esploche, esploche Pulinho, saltinho, pulão Espliche, esploche, esploche Isso é muito legal! Peppa adora dar pulinho, saltinho e pulão Todos adoram dar pulinho, saltinho e pulão Principalmente em roças de lama Surfando Peppa está no feriado na casa da Kylie Canguru O que nós vamos fazer hoje, Kylie? Nós estamos indo à praia Legal! Eu amo ir à praia! Todo mundo pronto? Sim! Então vamos lá! Essa é a praia Uau! Olha só o mar! E as ondas? É! Mas vão precisar de coletes salva-vidas Pai, já estamos prontos pra surfar? Prontinhos O que é isso? É uma prancha de surf O que você faz com ela? Você deita sobre ela e as ondas te empurram Vem, Peppa! Eu vou te ensinar É fácil boiar porque a prancha é super flutuante O difícil, Peppa, é pegar a onda Preparar? Apontar? Agora, Peppa! Kylie está sendo elevada por uma onda Não perca a próxima onda, Peppa! Preparar Abontar Já! Eba! Isso não é incrível? Sim! É brilhante! Eba! Surfar É a melhor coisa de todas É verdade Surfar é a melhor coisa de todas Preparar Abontar Já! Eba! George quer ir surfar Desculpe, George Você é muito pequenininho para surfar As ondas estão ficando grandes demais pra Peppa e Kylie Não é hora de ir pra casa? Está brincando? Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem Uhul! 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 Beleza! Isso é próprio do surf! Uhul! Uhul! Essas ondas estão incríveis! Uau! Uau! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele está lá com a mamãe! Se divertindo, George! Agora é a vez de vocês surfarem, meninos! Obrigada, mas estou bem feliz em assistir Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido Ai, as ondas acabaram Que pena, Sr. Pig Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje Ah, é uma pena Mas é ideal para o pequeno George ficar remando Eu vou com você, George Nada de surf, George Mas ao invés disso, você pode sentar em mim George gosta de sentar em cima do Papai Pig Olha só aquela onda vindo ali, ó Nossa, e ela é gigantesca Papai, tem uma grande onda vindo! Onda! O que é? Onda! Eu acho que eles querem um olá, George Olá! Olá! Onde está? George está usando o Papai Pig como prancha de surf Nossa, o George tem um ótimo equilíbrio Viva! Você é um surfista nato, George Talvez você possa me ensinar alguns truques Meu irmão é o melhor Eu gostei muito de surfar, mamãe Sim, que feriado fantástico estamos tendo Então, o que planejaram para amanhã? Vocês vão, é, ficar outro dia? Eu poderia ficar aqui para sempre Eu também poderia, mas tenho que trabalhar amanhã de manhã Eles podem ir também Por mim tudo bem Eu acho essa uma ótima ideia Peppa está tendo um belo feriado prolongado com a Kylie Canguru Pedalando Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão terminando de tomar café Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta A Peppa tem uma bicicleta O George tem um triciclo A mamãe e o papai tem um tandem O que é isso? É a nossa bicicleta Eu sento na frente E a mamãe senta atrás E podemos colocar esses dois assentos atrás Para Peppa e o George Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe O George é pequeno demais Ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande Eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa Tem certeza? Sim, papai Eu tenho Está bem Estão todos prontos? Estamos, papai! Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa É só um passeio de bicicleta Sim, papai Mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua porquinha danada Olá, patos Nós estamos fazendo um passeio Olá, patos Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito íngreme Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa, que vista linda Puxa Caramba Caramba Mas que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando à vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina Estão todos prontos? Estão Vocês podem começar quando eu buzinar Assim O Pedro largou antes da hora Para, Pedro A corrida ainda não começou Me desculpa, Sr. Pig Eu só estava mostrando que este é o som da buzina Para, para Desculpa, Pedro Mas desta vez foi culpa minha Na próxima vez que eu buzinar Vocês podem ir Diz-se podem ir? Acho que sim Vai, vai, vai Vai, vai, Peppa Mas, papai Você nem começou a buzinar O dele está na frente Esperem por mim Ganhei Muito bem, Peppa É, eu sei pedalar muito bem na descida Está na hora dos amigos da Peppa irem para cá Tchau, Tchau, Peppa Tchau Nós também vamos para casa, Peppa Mamãe, eu estou cansada Pedalar tanto, subindo e descendo Deixou minhas pernas muito cansadas Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? Hum, o papai pode andar na minha bicicleta Ela é muito boa Ah, está bem Eu adoro o Tandem Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa Ela é muito boa O Lago dos Peixes A Peppa e sua família vão passar o dia fora Nós vamos ver um lago que tem peixinhos nadando nele Eu costumava ir lá quando era um menino Pronto, chegamos Onde está o Lago dos Peixes? Está no meio da floresta Nós temos que caminhar Nós vamos ficar perdidos como sempre ficamos? Não, lembre-se, Peppa Eu vim aqui quando eu era só um porquinho Mas isso foi há muito tempo, papai Pig Nos velhos tempos Obrigado, Peppa Bem, nos velhos tempos Nós começávamos a caminhar por uma trilha Ah, aqui está Como você sabe? Tem pequenas flores que crescem aqui Bem como eu me lembro As coisas podem ter mudado, papai Pig Nada muda tanto Agora, passaremos por três pequenas árvores Até chegarmos à grande árvore Acho que as três pequenas árvores cresceram Ah, sim Todas elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente eu é que bato nas árvores A mamãe encontrou a grande árvore Mamãe esperta! Eu sabia que ela ainda estaria aqui Esse é o caminho, pessoal Nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá Mas eu estou ficando com um pouco de fome Não se preocupe Tem um café no caminho Uh, ótimo! Eu faria uma bela xícara de café Eu e George, podemos tomar sorvete? Por favor? É claro Sorvetes para todos O café fica mais ou menos por aqui Oh? Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre É o café, pessoal Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje Olá! O que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor É claro! Obrigado! Que delícia! Próxima parada, o Lago dos Peixes É por aqui Ah, você não pode ir por esse caminho Ele vai dar direto no arbusto de amora Ahá! Esse é um atalho É o caminho que eu ia quando era só um porquinho Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes Você precisa descer essa trilha Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho Muito bem! Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Eu! Ganhamos de você, papai! Eu vou chegar lá primeiro Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui Sim, tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem O que é isso? É o Lago dos Peixes George, vamos ver os peixinhos Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos Mas eles são enormes Já faz muito tempo que o papai esteve aqui Os peixes estão muito maiores Como a barriga do papai Ah, onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele Tem um telefone tocando naquele arbusto Alô? Senhor Pig falando É o papai! Olá! Eu estou preso Olá, papai! Calma! Vamos tirar você daí Um, dois, três Puxa! O papai é o arbusto de amora Ah, o Lago dos Peixes Vamos ver os peixinhos Nossa, esses peixes são grandes Ah, olha! Tem alguma coisa brilhando São moedas Quando eu era pequeno Costumava jogar moedas no lago E fazer um pedido Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa Eu desejo que o Lago dos Peixes Fique aqui para sempre Foi isso mesmo que eu desejei Quando eu era só um porquinho E seu desejo tornou realidade, papai? O Jardim da Pepe do George Papai Pig está sentado Em seu lugar ensolarado favorito Ah, mas que dia perfeito Para não fazer nada Papai Pig adora fazer nada Como ele poderia ficar melhor? Já sei Uma xícara de chá Vovô Pig veio para ver a Peppa e o George Oi! Vovô Pig! Vovô Iggy! Olá, Peppa e George Vocês vão ter seu próprio jardim de flores Uh, um jardim para mim e para o George Eu tenho um pacote de semente de flores para cada um Agora precisamos de um bom lugar ensolarado Para plantar as suas sementes Prontinho! Vovô Pig está cavando o jardim da Peppa e do George Oh! Ah, chá para os trabalhadores Muito obrigado, papai Ah, o que está acontecendo? Estamos fazendo um jardim de flores Precisamos de um jardim de flores? Sim! Mas é aqui que eu sento na minha cadeira Há coisas mais importantes do que cadeiras, papai Pig O problema é que eu sempre leio meu jornal aqui Tem coisas mais importantes do que seus jornais, papai Pig Fique sabendo disso Tem sim, como as flores Olha, papai! A Peppa tem muitas sementes de flores George tem apenas uma semente de flor Mas é uma semente bem grande Pode nos trazer um pouco de água, papai Pig? Hum, tudo bem Sementes precisam de água para crescer Elas ficam com muita sede Alguns passarinhos vieram assistir Não deixe que os passarinhos comam as sementes, Peppa Xoxo, saiam daqui, passarinhos Aqui está a água O papai assustou os passarinhos Papai Pig parece um espantalho Peppa, George, hora do banho Ah, mas e se os passarinhos voltarem? Não se preocupe, Peppa Eu vou cuidar para que os passarinhos não comam as sementes Obrigada, papai Boa sorte, papai Pig Vejo você amanhã Tchau Ah, isso é bom Papai, o senhor está encarregado de ser um espantalho O quê? Ah, pássaros levados Saiam daqui Agora fique aí Até os passarinhos voltarem para a cama Tudo bem, Peppa Todos os pássaros foram para a cama Papai Pig pode ir para dentro agora É de manhã George, vamos olhar o nosso jardim de flores Uh, plantas bebês Bom dia Ah, suas plantas estão começando a crescer Logo vamos ver flores nelas Um pequeno caracol veio para dar uma olhada Puxa vida Caracóis gostam de comer plantas Vovô Pig Pode levar a Bárbara para o seu jardim? Ah, tudo bem Eu vou cuidar da Bárbara Uma semana depois Peppa George Venham Vejam Minhas flores Elas são tão lindas E olhem só a planta do George É um pé de feijão Puxa, que legal E vai no caminho para o castelo do gigante Não, Peppa Mas ela vai bem alto A flor do George É mais alta do que a nossa casa George plantou um girassol Muito bem, George Eu amo jardim de flores Agora nós vamos começar a fazer um jardim de vegetais Mas aí é onde eu sento na minha cadeira Tem coisa mais importante do que uma cadeira, Papai Pig Tá legal? Como tomates, cenouras e também batatas Eu gosto de uma boa batata Papai Pig adora batatas Todos adoram batatas Olá, arco-íris A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas Já estamos chegando? Ainda não, Peppa Eu conheço um jogo Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita Minha cor favorita é verde A minha é laranja A minha é vermelha E você, me diz Qual a sua cor favorita? A azul A cor favorita do George é azul Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro Tudo bem Ali está a Candy em seu carro verde Verde! Essa é a minha cor favorita Ganhei! Oi, Candy Miau Olá, Peppa E ali vem o Danny No caminhão guincho do seu avô Laranja, eu ganhei Olá, Danny Olá, Peppa Lá vem outro carro É a Suzy Olá Olá, Peppa A Ju Sim, George É um carro azul Você ganhou Ai, esse jogo é muito bobinho Não tem carro nenhum vermelho Em nenhum lugar Tem um carro vermelho na estrada, Peppa Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo Aqui estamos nós, viva! Olhem só que linda vista ensolarada Puxa, começou a chover Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista É a barraca de sorvete da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Papai Pig Quatro sorvetes, por favor Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor Está bem Olha o que eu tenho Ai, que delícia São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Aju! Que delícia Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim, vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Aqui estamos Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro Arco-íris levado Rápido, atrás dele Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Parou de chover E o arco-íris se foi Não se preocupe, George Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás Tem alguma coisa aqui E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei Uma grande poça de lama Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris Tchau! Tchau! Tchau!